Boa tarde, confira os destaques do Jornal Hoje. As reações ao julgamento do PSE que absolveu a chapa Dilma Temer. Os votos decisivos ao fim da mais longa sessão do tribunal. Michel Temer afirma que recebeu a notícia com tranquilidade. Políticos de oposição e integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato criticam a decisão. E a exclusão de provas e depoimentos de delatores da Odebrecht. Você vai ver também o sábado gelado em boa parte do Brasil. No Rio Grande do Sul, mais 22 cidades entram em emergência por causa das cheias. E na crônica internacional de hoje, nossos correspondentes visitam as sorveterias mais famosas de Nova Iorque. Agora, no Jornal Hoje. Depois de uma semana...